Tempo de resetar, redefinir, recomeçar e transicionar para o que Deus está nos chamando para fazer nesse tempo e nos dias que estão por vir. Ele quer que nós entremos em parceria com Ele para edificar as brechas abertas pelo inimigo em nossos muros, estabelecer um estandarte como o Davi que teve a chave para abrir e fechar qualquer porta. Ele anseia por ouvir a voz do seu povo rugindo como leões. Jesus não é apenas o cordeiro, mas também o leão que ruge e quando ele ruge, o inimigo foge. Suba para aqui, diz o Senhor, e eu te mostrarei grandes e poderosas coisas. O Senhor disse, levanta-te, ó Davi das nações, o amante que corre com o coração de Deus, que vai para a batalha e governa sobre seus inimigos, e se torna rei em Jesus, que sabe como Jesus, que sabe possuir as nações. Se você não recomeçar, redefinir, recetar e transicionar pelo Espírito do Senhor nesse tempo, você ficará para trás, porque a nova estação chegou e os dias de possuir chegaram. O Rei está nos campos e Ele nos está chamando para trabalhar com Ele nos campos. O Senhor eu oro para que os Davi das nações da terra se levantem e governem, reinem e reinem, e rujam, e rujam, e o seu governo seja ouvido nas dimensões celestiais. Eles vão possuir a terra onde o Senhor, ó Deus, contigo, ó Deus. Agora é tempo de possuir a terra para o nosso Deus. Amém.